Eu que agradeço. É bom que a Bely já anunciou que eu sou a cota branca da equipe, né? É muita responsabilidade, ao mesmo tempo é... É isso, né? Você chegar num momento da trajetória de realizar trabalhos com pessoas que a gente admira demais. Então, quero começar agradecendo a confiança da Sofia, do Paulo, de toda a equipe do Reconexão, né? A Juan, a Vitória, pela oportunidade de ter trabalhado junto com vocês. E a Bely aqui, né? Agradecendo em extensão a Iniciativa Negra por toda a parceria. É uma alegria e é um presente, na verdade. E agradecer também a oportunidade de a gente estar lançando esse caderno aqui na ocupação 9 de julho, né? O Movimento Sem Teto do Centro. Eu sou do Rio e sempre quis conhecer esse espaço, então estou hoje aqui fazendo isso também. E por que é importante para a gente que trabalha com violência, né? Violência de Estado, violência racial, chacina, execução sumária, né? Por que é importante conseguir trabalhar com pessoas que estão atentas ao fato de que não adianta a gente continuar discutindo violência com um foco em apenas um tipo de crime ou em suportes que são abstratos, que são teóricos, né? E aí eu estou falando aqui de um lugar, né? Da universidade, da academia, da universidade pública, né? Também sou antropóloga, que nem a Bely. E acho que a universidade, a academia, na verdade, né? Com todo esse histórico muito branco, racista, europeizado, né? E muito colonial de se comportar, ela vai dividindo os temas com especificidades, né? E aí vai quebrando tudo em caixinha, em caixinha, em caixinha, a gente vê um monte de especialista em um monte de coisa e aí a pessoa, ela é especialista num pedaço pequeno daquele problema e aí tudo vai se separando e a gente não enxerga a complexidade das situações, como elas acontecem, né? Então, assim, não dá para dizer hoje que a violência de Estado é simplesmente uma questão racial ou é simplesmente uma questão de gênero, ou é simplesmente uma questão de criminalização de territórios periféricos. É tudo isso ao mesmo tempo, né? E quando a gente se depara com esse tipo de caso e pode pensar os casos, que eu acho que esse é o grande, a grande contribuição dessa pesquisa, né? É a gente poder pensar casos de chacinas, de feminicídios, de massacres, situações diferentes de violência, crimes diferentes que seguem nesse processo genocida que está em curso no nosso país. Desde o momento que o primeiro português botou o pé aqui, invadiu isso, chegou à primeira caravel, né? E desde então a gente tem essa contagem de corpos acontecendo, né? Em algum momento com mais cuidado, em outros momentos com menos cuidado. Quando se conta com mais cuidado é porque o próprio movimento social está contando, né? Então é muito importante, quando a Bé traz aqui a figura, né? Do movimento de mães de vítimas, né? Que é um movimento também responsável por esses crimes estarem hoje sendo denunciados com mais seriedade, com mais responsabilidade da sociedade civil, né? E aí eu não vou me alongar tanto, né? Mas uma outra coisa que eu quero destacar é que é importante demais quando a gente consegue concretizar num projeto de pesquisa, né? E aí o Reconexão Periferias foi um espaço, assim, de ter a certeza de poder trazer o debate com as palavras que ele precisa ser trazido, né? A gente não tem mais como falar de execução sumária, de violência, com meias palavras, né? Amenizando o assunto. Hoje a gente tem uma série de situações, a Sofia falou dos números, né? Eu nunca decoro os números, mas são sempre muito gigantescos. Mas a gente tem uma questão que está colocada de forma muito contundente, que é a conexão entre a violência de Estado e as violências de gênero, a misoginia, a LGBTfobia, o capacitismo. O racismo é, assim, algo que é inescapável nesse debate. Mas se a gente não pensar de forma interseccional essas marcações, os marcadores sociais da diferença, as categorias de diferenciação, enfim, como se quer dizer, né? Mas é muito complicado a gente hoje olhar para um tipo de situação como essa e desconsiderar, porque enquanto os homens jovens negros configuram o maior número de pessoas que são mortas pelo Estado brasileiro, as mulheres ou estão chorando e levando a luta à frente, sem direito ao luto, como a Belly falou, ou elas, na mesma chacina, foram estupradas e sobreviveram, ou elas foram torturadas dentro do caveirão. E isso não pode ser considerado menor, porque não vai ter chacina se não tiver invasão de casa. E quando tem invasão de casa, em geral, quem é xingada e violentada dentro da casa é uma mulher, porque os homens são executados, né? E aí discutir feminicídio nesse cenário é olhar justamente para quando essas mulheres também são elas mesmas assassinadas, né? E tem uma coisa, um elemento, né? Que não é um detalhe, e aí eu vou usar o exemplo da chacina de Campinas, né? Que o Algoz, né? Quando ele se mata, como Sofia falou, isso é muito recorrente, né? Depois que ele executou todas as pessoas, ele mesmo atirou na própria cabeça, ele deixa uma carta. Nessa carta, ele critica não apenas a esposa que ele assassinou, mas ele também critica a própria sogra, e ele se refere à Lei Maria da Penha como Lei Vadia da Penha, né? Esse tipo de discurso, né? Ele é um discurso que não apenas aumentou e vem muito mais a público depois que Bolsonaro foi eleito, né? Mas ele é um discurso que marca homens geralmente brancos, né? Bem-sucedidos, com profissões respeitáveis, homens que em geral são também heterossexuais, pais de família, ou seja, eu estou falando aqui na figura do cidadão de bem. É a figura do cidadão de bem que merece e tem merecido do Estado brasileiro a garantia de direitos, né? Esse cidadão de bem é a figura que representa toda a estrutura de poder, seja o poder judiciário, seja o poder... Enfim, eu estou falando aqui de um problema, né? Que precisa ser visto A partir de um olhar também de quem enxerga que tudo que o Estado vê como fora do lugar é possível de ser criminalizado e precisa ser eliminado, né? Assim se criminaliza a favela, a periferia, a aldeia indígena, o quilombo, né? Tudo que o Estado olha e não entende, ele também vai querer controlar, ele também vai precisar atuar de forma violenta, civilizatória. E a forma civilizatória, ela é sempre violenta, né? Então, trazer aqui para essa conversa a figura do cidadão de bem é fazer uma contraposição desse cidadão de bem, sempre branco, heterossexual, essa figura, né? Do pai de família da propaganda da margarina, né? Que a gente é obrigada a ver até hoje na televisão, né? Porque esse é o corpo que vai ser protegido. O corpo da mulher foi visto por muito tempo, e eu estou falando tanto mulheres brancas indígenas quanto mulheres negras, ele foi visto como um corpo a reproduzir força de trabalho, né? Gerar, botar no mundo. O que acontece, né? Hoje, a gente sabe que a mulher que gera pessoas indesejáveis, e aí eu estou especificando, né? São os corpos negros e indígenas que vão gerar essa vida ou vão adotar, criar, alimentar, fazer crescer essa vida negra, essa vida indígena, essa vida quilombola, essa vida que não deveria nem ter nascido, como a Béli falou, né? O corpo dessa mulher, ele também vai ser visto pelo Estado como um corpo que precisa ser eliminado. E esse olhar, essa lógica bélica, ela se cola com esse olhar misógino de um algoz que fala da Lei Maria da Penha como a Lei Vadia da Penha, uma lei que não deveria existir. Não tem que existir uma lei para garantir os direitos das mulheres, nesse quesito, especialmente. Então, poder hoje fazer essa discussão aqui é trazer também esse assunto à tona, é poder escutar a Béli falando de justiça reprodutiva. Eu acho que as nossas companheiras aqui que aceitaram o convite para debater têm um aporte também muito importante para dar a partir da política institucional, da política partidária, de situações também de extrema misoginia que a gente sabe que acontecem e que também respeitam, obedecem essa lógica de Estado que é racista e que também é misógino, que também é LGBTfóbica. Então, enfim, é para ser uma conversa. Eu queria agradecer e passo a palavra também. Fernanda, por exemplo. Obrigada, Gil, eu agradeço. Obrigada. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma